Bem, o pastoral da Ecologia faz caminhada em comemoração à Semana do Meio Ambiente. Meio-dia e 32, o Diário TV volta já. E a Ecologia também é assunto da Igreja, por que não? Em Mogi das Cruzes, a primeira eco-caminhada liderada pelo Bispo de Ocesano, Dom Pedro Luiz Stringini, reuniu políticos e fiéis em mais uma atividade em comemoração à Semana do Meio Ambiente. Além do papel da sociedade na proteção à natureza, o Bispo cobrou políticas públicas eficientes de preservação. A caminhada saiu do bairro do Mogilar, liderada pelo Bispo de Ocesano, Dom Pedro Luiz Stringini. É a religião em defesa do meio ambiente. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu sou a Deus. É um trabalho, principalmente agora, com uma preocupação também com o ser humano, não só a ecologia. Os participantes seguiram pela Avenida Francisco Rodrigues Filho. A caminhada é uma iniciativa da Pastoral da Ecologia, criada esse ano em Mogi das Cruzes. E teve como destino o Parque Centenário, com bastante área verde. Para a igreja, a proteção do meio ambiente também é papel dos cristãos. Uma necessidade, sim, salvar o Rio Tietê, salvar a Serra do Itapeti, segurar a especulação imobiliária e, sobretudo, pensar na ecologia ambiental e pensar na ecologia humana e unir as duas. Todo mundo trabalha pelo meio ambiente, parar de jogar lixo no rio, né? Saber que no lugar de lixo é no lixo. E não na guia, na calçada, né? Como eles fazem. Esse evento foi organizado pela Pastoral da Ecologia e do Meio Ambiente, criada em março para promover uma reflexão entre o homem e a natureza.